Ainda fica resistindo a saída, ele tá encantado com tudo que veio aqui. Olha Patinho, uma porta bem ali ó. Uma porta? Tinha. Aonde? Ali ó. Não meu filho, isso é do navio mesmo pra sair água ó. Não, não. Vinha aí de quadrado. É. Olha Matheus, tá vendo a parte de dentro do navio lá? Tinha uma porta aí, eu sei. Feio de esmeralda. E vamos nós né Matheus? Eu não chego muito perto não. Ah, tô na área de segurança aqui, né? Ainda tô na faixa de segurança. Gostou Matheus? Valeu a pena Matheus. Obrigado papai também né Matheus? Obrigado pai. É, é meu filho. E aí, tá bom? É, tá bom. Tá satisfeito? Eu não te prometi Matheus, que eu te tivesse prometido essa viagem. Você tinha ficado desde cedinho até agora naquela correria, ansiedade. Ninguém ia fazer mais nada. É por isso que eu digo, vamos dar uma volta? Vamos passear. Deu certo? Não foi Matheus? Surpresa boa né Matheus? Beleza. Que bom. Valeu pai. Obrigado meu filho.